Música Você que se liga no esporte, estamos chegando com mais uma edição de TV Gaspar no esporte Na sua dvgaspar.com.br Atualizando tudo pra você que acontece no mundo esportivo em Gaspar Em toda a região do Vale do Itajaí Nesse dia frio, assim como vocês podem me ver em todo casacado Aqui no município de Gaspar, diretamente do edifício Atitude Centro Empresarial Atitude e as imagens da TV Gaspar no esporte pra todo mundo Sempre em nome da Tony Churrascaria Lanches Beira Rio, Lança Esportes A loja mais completa de artigos esportivos de Gaspar Centro Empresarial Atitude Bebidas Melato, a sua melhor opção em festas aqui no município de Gaspar Também em nome da Britagem Gaspar e da Inovace Criação Digital Vamos atualizar pra você tudo o que aconteceu nesse último final de semana E também toda semana esportiva aqui na cidade de Gaspar A cidade coração do Vale Eu, Jerry de Oliveira, juntamente hoje com meu convidado, Maurício Pamplona Ele que está organizando a 28ª meia-maratona do Bela Vista Country Club O Maurício vai nos destacar tudo o que vai acontecer na meia-maratona E que acontece no próximo domingo, dia 22 de julho Pra você que nos acompanha ao vivo, no próximo domingo, dia 22 de julho Acontecerá a mais tradicional meia-maratona do município de Gaspar E o Maurício vai estar falando, entre outras coisas, da participação Da quantidade de participantes dessa importante meia-maratona Pro calendário esportivo não só gasparense, não só regional Mas principalmente o estado de Santa Catarina Vai estar comentando sobre o trânsito Enfim, tudo o que envolve a meia-maratona do Bela Vista Country Club Vamos estar também aqui tratando e mostrando pra você A taça Super Pique, que teve o seu último final de semana No campo do 7 de setembro no estado de Independência A decisão da competição e a equipe do Ajax acabou se tornando A grande campeã dessa primeira edição da taça Super Pique Realizada aqui no município de Gaspar Também temos a participação e a movimentação das equipes catarinenses O Figueirense na Série A e também Havaí e a equipe do Joinville na Série B Os catarinenses que nesse final de semana acabaram decepcionando o seu torcedor Só acumulou derrota na participação do Campeonato Brasileiro de Futebol Entre essas e outras informações, a partir de agora na sua TV Gaspar no Esporte Depois do Comercial Lance Esportes Tudo o que você precisa em artigos esportivos Na Coronel Arciliano Ramos, no centro Telefone 3397-1192 Bebidas Melato Refrigerantes, cervejas e gelo Vendas em atacado e varejo Trabalhamos com diversas marcas de bebidas Telefone 3332-0858 Na Rua Maestro Leogombom, no bairro Coloninha Atendemos também eventos Lanches Beira Rio Lanches Petiscos e Frutos do Mar Na Rua Coronel Arciliano Ramos, no centro Telefone 3332-2614 Churrascaria Tony Almoço todos os dias, inclusive aos domingos Com espeto corrido e buffet variado Fazemos também a reserva para o seu evento Na BR-470, quilômetro 33, na margem esquerda Telefone 3332-1469 Centro Empresarial Atitude Prédio Empresarial de Alto Padrão em Gaspar Na Rua São José, no centro Telefone 3332-8788 Inovace Criação Digital Sua empresa na internet A Inovace é uma empresa especializada em desenvolvimento de sites Trabalhamos com registro de domínios, criação de hospedagem de sites, e-mail, marketing corporativo e materiais de marketing para logotipos, flyers e folders Contamos com uma equipe especializada para atendimento e suporte Solicite uma visita sem compromisso Inove sua empresa com a Inovace E acesse inovace.com.br E conheça todos os nossos trabalhos Na Rua São José, 351 no centro 3332-3867 Britagem Gaspar Pedra Brita Rachão Base de Brita graduada usinada Material para aterro E concreto asfáltico Faça seu orçamento e tenha certeza de um bom negócio Credibilidade, confiança e bons preços Britagem Gaspar Há mais de 15 anos no mercado Na rodovia BR-470 No quilômetro 45 No Belchor Baixo Em Gaspar, Santa Catarina Telefone 3397-2440 Ok então, estamos de volta com o TV Gaspar nos esportes Ou no esporte Depois então dos nossos comerciais Quero estar chamando, quero estar cumprimentando já O nosso convidado dessa noite O Maurício Pamplona Ele que é o organizador da meia maratona do bairro Bela Vista Ou do Bela Vista Country Club Bela Vista Country Club Realizando mais esse evento tradicional No atletismo catarinense Maurício, boa noite 28ª edição do Bela Vista Country Club E pronto, com todos os atrativos necessários aí Para mais um sucesso na sua 28ª edição Boa noite Antes de mais nada, agradecer a tua presença e a tua participação no TV Gaspar Desta segunda-feira, Maurício Boa noite Boa noite, boa noite à equipe da TV Gaspar Boa noite aos ouvintes É sempre um prazer A gente poder participar de um programa Onde possa ser divulgada Todas as atividades do nosso clube Do nosso departamento E levar ao conhecimento do público Principalmente na questão da meia maratona Algumas alterações que nós vamos ter Em virtude do percurso que vai ser realizado No próximo domingo, dia 22 Maravilha então Já já eu converso mais com Maurício Pamplona Vai falar então de todos os detalhes Que vão acontecer Na tradicional maratona 28ª maratona Meia maratona do Bela Vista Country Club Antes, eu quero chamar uma matéria Que fala da ginástica da terceira idade O evento reuniu cerca de 170 idosos No Fazenda Parque Hotel Aqui no município de Gaspar Para o encerramento de uma etapa das aulas De ginástica com a professora Patrícia Barbieri A repórter Aline Franzoy Esteve no Fazenda Parque Hotel E gravou para o TV Gaspar no Esporte Essa matéria que você acompanha a partir de já A assessoria para assuntos da terceira idade Promoveu uma tarde diferente para os idosos Que participam das aulas de ginástica Com a professora Patrícia Barbieri Na última terça-feira Eles participaram de uma aula especial Com direito a café colonial no fim das atividades Esse trabalho é feito em oito núcleos Oito bairros Sendo que a gente desenvolve nove aulas por semana Eu tenho aproximadamente 250 alunos E acima de 55 anos A gente já aceita que eles venham O encontro de confraternização da terceira idade Reuniu cerca de 170 pessoas no Fazenda Parque Hotel Durante uma hora e três minutos Eles realizaram exercícios físicos Trabalhando a coordenação motora E distribuindo alegria É muito bom para a saúde Para fazer amizade A gente se sente bem Ficar só dentro de casa não é bom não Motiva a gente Porque é para a mente, para a alma e para o corpo Isso faz muito bem A gente faz novas amizades Faz muito bem para a saúde Enfim, em geral Apesar de poucos Os homens também marcaram presença Mostrando que não existem limites Para a alegria e o bem-estar O motivo maior é que a gente só trabalhou até agora E agora a gente chegou nos 60 Então o melhor que tem é fazer uma ginástica Para ficar um pouco em forma E a gente se sentir um pouco melhor na vida Nós sermos velhos Feliz é que ele chega a ficar velho É feliz Os alunos, todos com mais de 60 anos São a prova viva dos benefícios Que o exercício físico promove para a saúde Dona Adelícia Schmidt Que participa das aulas há 12 anos Garante que a ginástica melhorou e muito Sua qualidade de vida Eu acho muito bom E está fazendo um efeito bem enorme Sobre os remédios Também já foi deixado o remédio O dia que eu faço ginástica Parece que me dói tudo E o dia que eu faço eu não sento nada Outra senhora que comprova os benefícios da ginástica É dona Evelina dos Santos Que participa pouco mais de um mês com a filha Jane Ela sofre de Alzheimer E a melhora já foi constatada pelo médico Do começo quando ela foi Ela mexia só um pouquinho a mão Para tirar da cama Era bem complicado Para ela sentar, para comer E ela está bem melhor Do que ela era Eu me identifico muito com eles Muito demais Eu amo muito o que eu faço Eu adoro trabalhar com ginásticos Eu trabalho com idosos desde 2002 Eu tenho especialização nessa área E para trabalhar nessa área A gente tem que ter afinidade mesmo Eu acho que tudo que a gente faz com amor Que nem eu faço Fica contagiante dessa maneira Que você viu aqui agora Está aí então a matéria sobre a participação dos idosos No evento que aconteceu no Fazenda Parque Hotel Quero cumprimentar a Patrícia por esse belíssimo trabalho Não é um trabalho fácil É um trabalho bastante complicado É um trabalho onde exige muito dos profissionais Que estão à frente E está aí então Muito bem mostrado pela TV Gaspar Essa ginástica da terceira idade Nessa etapa aí que aconteceu então Lá no belíssimo hotel Fazenda Parque Hotel Um dos melhores hotéis fazendas Não só do estado de Santa Catarina Mas de todo o Brasil E desde já vai o agradecimento Para o Fazenda Parque Hotel Ter aberto esse espaço aí Aos nossos jovens da terceira idade Você que está aí em casa Acompanhando o TV Gaspar no esporte E não está afim hoje de fazer até Aquela tradicional janta Eu te convido a ligar no 3318-0431 Você está acompanhando aí na tela 3318-0431 Você vai deixar seu nome e telefone E hoje à noite o TV Gaspar no esporte Está aí sorteando para você Essa pizza desse tamanho aqui Aqui é só uma amostra Uma pizza grande Que é um oferecimento da Dom Corleone Dessa vez você vai levar essa pizza Se você ligar 3318-0431 Você vai deixar seu nome Seu telefone E no final do programa Estaremos sorteando aí Essa maravilhosa pizza Nesse oferecimento todo especial Da Pizza Dom Corleone Maravilha então A partir de agora então A participação exclusiva Do nosso convidado Do nosso convidado Maurício Pamplona Ele que está à frente aí Da organização Da 28ª meia maratona Do Bela Vista Country Club Maurício É uma das mais tradicionais Do estado de Santa Catarina Sim Primeiro eu vou fazer uma reclamação Vocês poderiam ter dito para mim Deixar o celular ligado Eu podia ter ligado para pedir a pizza Aí chegava em casa com a pizza Quem participa infelizmente Não pode levar a pizza Mas você passa na Dom Corleone Leva uma pizza Então eu vou comprar Com preço todo especial Viu Maurício A meia maratona do Bela Vista Ela é a segunda meia maratona A mais antiga do Brasil E a mais antiga do sul do Brasil Então nós estamos realizando A 28ª edição E para esse ano Nós estamos pretendendo Trazer o maior número De atletas Do que nós já tivemos Nas edições anteriores Nós já chegamos perto de 800 E a nossa meta É chegarmos ao número De pelo menos mil participantes Pela quantidade de participantes Quem pode participar Da meia maratona, Maurício? Bom, da meia maratona Podem participar Pessoas acima de 16 anos E aí qualquer idade Desde que tenha condições físicas E de saúde Compatíveis com a quilometragem Ela pode participar Sem nenhum problema Pessoa então Ela procura Ela liga no Bela Vista Com o Trem Clube E faz sua reserva Ou tem que Vai até lá o local E faz sua inscrição É isso? Nós temos um sistema De inscrição Online Então a pessoa Pode entrar no site Do Bela Vista Ela vai encontrar Um link Para inscrições Ou também No site Do Foco Radical Que é a empresa Que está gerenciando As inscrições Esse ano Quem quer participar então www ClubeBelaVista.com.br Lá a pessoa Encontra o link E participa E faz a sua inscrição Automaticamente Exatamente Tem um custo Necessário? Tem um custo Para participar? Tem um custo Porque nós temos Uma despesa alta Para a realização Desse evento E nesse momento A partir já do dia Primeiro de julho O preço da inscrição É 75 reais 75 reais A pessoa faz o pagamento E participa O pagamento Você faz inscrição Via online Como é que acontece O pagamento Maurício? Aí ele vai gerar Um boleto E a pessoa faz O pagamento No banco Automaticamente Efetiva A inscrição Que ele fez Atletas amadores E profissionais Esse ano Estarão na meia maratona Maurício? Sim, nós sempre Procuramos prezar Pela qualidade Da meia maratona E também Por um índice De participantes De um nível Mais elitizado Então Nós já tivemos Participantes Em outras edições Da equipe Do Pão do Açúcar Do Cruzeiro Atletas estrangeiros Que já confirmaram Participação Esse ano Nós temos Novamente A participação De dois atletas Quenianos Que são da equipe Da fila Um no naipe Masculino E um no naipe Feminino Maravilha então Estou conversando Com Maurício Pamplona Ele que é Organizador Da meia maratona Do Bela Vista Country Club E na sequência Depois dos comerciais Eu quero trazer Uma matéria Que foi feita Pela nossa equipe De reportagem Do TV Gaspar Lá no Bela Vista Country Club Mas isso tudo Depois dos nossos comerciais Lance Esportes Lance Esportes Tudo o que você precisa Em artigos esportivos Na Coronel Aristiliano Ramos No Centro Telefone 3397 1192 Bebidas Melato Refrigerantes Cervejas E gelo Vendas Em atacado E varejo Trabalhamos Com diversas Marcas De bebidas Telefone 3332 0858 Na rua Maestro Leogombom No bairro Coloninha Atendemos também Eventos Lanches Beira Rio Lanches Petiscos E frutos do mar Na rua Coronel Aristiliano Ramos No centro Telefone 3332 2614 Churrascaria Tony Almoço Todos os dias Inclusive Aos domingos Com espeto corrido E buffet variado Fazemos também A reserva Para o seu evento Na BR-470 Km 33 Na margem esquerda Telefone 3332 1469 Centro Empresarial Atitude Prédio Empresarial De Alto Padrão Em Gaspar Na rua São José No centro Telefone 3332 8788 Inovace Criação Digital Sua empresa Na internet A Inovace É uma empresa Especializada Em desenvolvimento De sites Trabalhamos com Registro de domínios Criação de hospedagem De sites E-mail Marketing Corporativo E materiais de marketing Para logotipos Flyers e folders Contamos com uma equipe Especializada Para atendimento E suporte Solicite uma visita Sem compromisso Inove sua empresa Inove sua empresa Com a Inovace E acesse Inovace.com.br E conheça Todos os nossos trabalhos Na rua São José 351 No centro 3332 3867 Britagem Gaspar Pedra brita Rachão Base de brita Graduada Usinada Material para aterro E concreto asfáltico Faça seu orçamento E tenha certeza De um bom negócio Credibilidade Confiança E bons preços Britagem Gaspar Há mais de 15 anos No mercado Na rodovia BR 470 No quilômetro 45 No Belchor Baixo Em Gaspar Santa Catarina Telefone 3397 2440